Olá, tudo bem? Sou a Ariane Rayana e estou aqui para apresentar a palestra ChatGPT e R, Ampliando Horizontes e Análise de Dados. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Quem eu sou, né? Sou a Ariane Rayana, atualmente moro em Boa Vista, Roraima. Sou graduada em Estatística e Economia pela Universidade Federal do Amazonas. Atualmente trabalho como Estatística no Tribunal de Justiça de Roraima e estou cursando MBA em Data Science e Analytics na USP-ESAUC. Então, ChatGPT, né? ChatGPT hoje em dia é o assunto do momento. Quem não conhece aquele amigo, aquele colega de trabalho que volta e meia está falando Ah, você viu a novidade do ChatGPT, agora o ChatGPT está fazendo isso, está fazendo aquilo. Sem dúvidas, aí é uma ferramenta poderosa para as diversas aplicações. E hoje, venho aqui trazer uma dessas possibilidades de utilização do ChatGPT que é a utilização da API do ChatGPT no RStudio com a linguagem R. E para isso, existem algumas etapas aí até a gente conseguir conectar a API do ChatGPT no nosso RStudio e utilizar aí das mais diversas formas que eu vou mostrar para vocês. A primeira etapa consiste em que? Em autenticar. Eu já deixei aqui o link, né? Para vocês acessarem. Porém, se vocês acharem mais interessante, vocês podem escanear o QR Code que eu deixei ao lado. Falo aqui algumas coisas importantes que eu vou mostrar, né? A apresentação, mostrando os sites e tudo mais. Porém, se você quiser replicar em algum outro momento, você pode acompanhar o slide que tem aí já um passo a passo de cada uma das informações que vocês precisam para fazer essa conexão, né? Como eu estou mostrando aqui, né? A primeira etapa é você acessar o site e depois criar uma conta na OpenAI. Assim. Então, o marco zero é você criar a sua conta e dar andamento aí nessas etapas que eu comentei. Certo? Perfeito, então. No meu caso, eu já tenho... Eu já estou aí conectada, né? Então, deixa eu mostrar para vocês. Essa telinha que está lá no slide, né? Essa daqui. Um ponto importante é que, para a utilização da API do chat GPT, né? Você tem que pagar um valor. Inclusive, aqui no site, né? Ele mostra essas... Assim. Depende muito da utilização dos objetivos que você quer para a utilização da API do chat GPT. Aqui tem diversas possibilidades. Tanto da utilização do chat GPT 3.5, como também com outras finalidades. No caso, se você quiser modelos envolvendo imagens, áudios. Então, é interessante que você dê uma boa olhadinha por aqui. Que tem diversos detalhes com relação a esses preços, né? Então, vou voltar para cá. Outro ponto importante que eu queria destacar é porque aqui, no meu caso, a minha conta já está conectada. Para vocês, vai aparecer uma telinha diferente, né? Vai aparecer do jeito como está aparecendo aqui. No canto superior direito. Botãozinho aqui de login. Ou para você fazer um cadastro. Muito rápido. Informações que você pode conectar com a sua conta do Google. Ou então, alguma outra forma que você achar melhor. Certo? Vou clicar aqui. Aí, vem para cá. Como eu comentei, né? No meu caso, já está conectado. Então, a primeira tela que vai aparecer para mim é essa daqui. Certo? Para vocês também. Fez a conta. Logou. Chegou aqui. Aqui na barra da esquerda. Aqui tem a inscrito API. Você pode acessar por aqui. E a gente precisa fazer essa conexão. Então, para fazer essa conexão, a gente precisa de uma chave. Nessa tela, vocês podem observar que aqui, a gente não tem nenhuma chave criada para acessar a API do chat GPT. E para fazer, é para criar essa chave, né? Tem um botãozinho bem aqui ao lado. Lado direito. Botãozinho verde. Você pode clicar nele. E aí, aqui ele vai pedir algumas informações, né? Por exemplo, vou dar um nome aqui. Vou botar aqui de teste. Qual vai ser o nome da minha chave? Vou colocar aqui como teste. Que eu vou lembrar depois que essa é a chave que eu mostrei para vocês. Aqui embaixo, você pode restringir, né? Essas permissões. Mas, no caso, eu vou deixar aqui aberto. E criar. Aí, ele vai demorar um pouquinho. E vai gerar a nossa chave. Um ponto muito importante é que você precisa ter muito cuidado com essa chave, né? Porque outras pessoas podem utilizar de diversas formas em poder desse código, né? Então, é bom você ter muito cuidado com relação a isso. E aí, eu volto para cá, né? Certo. Eu já criei minha conta. Eu já me autentiquei no site da OpenAI. Eu já criei a minha chave. O que eu preciso fazer agora? A gente precisa conectar no nosso estúdio, né? Aqui, eu já deixei um passo a passo de como nós vamos fazer essa conexão. Primeiro ponto que eu coloquei aqui. É a gente vai utilizar o pacote de uso desse. Que vai nos auxiliar aí para essa conexãozinha que a gente vai fazer. Beleza. Tem aqui minha chave. Copiei. Bora lá para o estúdio. Aqui, né? Lembrando, eu estou aqui mostrando para vocês o estúdio na nuvem, né? Mas não difere da... Se você estiver utilizando no seu computador normal, não tem diferenças com relação a isso. O que a gente vai fazer, né? Aqui, eu coloquei um código que eu vou disponibilizar para vocês. De alguns pacotes que serão necessários. Que é importante que vocês instalem. Que é do Usages, Tideverse. E o GPT Studio. Que a gente vai falar um pouco dele depois. Mas aguento aí um minutinho que a gente chega lá. Então, certo? A gente precisa fazer essa conexão do TAPI com o nosso RStudio, certo? Perfeito. Como eu coloquei lá na apresentação, né? A gente vai trazer para cá. Use this. Edit. Certo? Digitei o console. Deu enter. Aí ele vai abrir um arquivo que dá sem nada. Nenhuma informação. É aqui que a gente vai colocar a nossa chave. Eu tinha colocado esse nome. Deixa eu ver aqui qual era o nome certinho. Apei. Dá o igual. Aspas. Duplas. Colei. A minha chave, certo? Trouxe para cá. Perfeito. Agora a gente vai aqui em salvar. E a gente já... Aqui, logo ao lado, já está dizendo que é interessante que a gente entre novamente, né? No RStudio. Certo? Então, eu vou fechar isso aqui. Você tem duas opções. Ou você pode fazer pelo teclado. Ctrl Shift F10. Você pode ir aqui. Eu vou fechar isso daqui. Vou aqui. E... Cadê? Restart. Pronto. A gente já reiniciou o nosso RStudio. Aí, beleza. Então, a gente já trouxe aquela chave de chat de IPT para cá. Então, a gente precisa verificar se, de fato, essa conexão está ok. Como é que a gente vai fazer isso? É por isso que eu deixei aqui esse código, que é como se fosse para fazer uma validação mesmo. Se está funcionando direitinho ou não. Então, eu vou carregar a chave da API para cá. Lá daquele arquivo. E eu vou testar. Será que está funcionando ou não está funcionando? Bora ver. Então, a gente vai rodar aqui. Perfeito. Então, nossa conexão foi bem sucedida. Ótimo. Então, vamos voltar para cá para o slide. A gente digitou. A gente já conseguiu conectar. A gente já carregou. E a gente reiniciou. E deu tudo certo. Então, mais uma etapa concluída aqui. A gente vai para a próxima. E qual é a próxima? Preste muita atenção. Como eu comentei. Muito cuidado com relação a essas chaves. Principalmente se você utiliza esses sistemas de controle de diversão. GitLab. GitHub. Esses sistemas. Para não deixar exposta a sua chave. Porque vai que uma outra pessoa queira utilizar. E aí não vai ser legal, né? Então, é importante que esse arquivinho que a gente criou ali. A gente coloque ele no Gitignore. Para que não tenha aí realmente essa exposição da sua chave. Perfeito? E aí era onde a gente queria chegar. Como eu comentei ali atrás. A gente chega aqui no GPT Studio. Um pacote. Que auxilia aí os programadores de R. A utilizarem de uma forma mais fácil. Esses grandes modelos de linguagem, no caso. E trazer uma facilidade de fora para dentro. Do nosso ambiente ali. Eu deixei aqui para que vocês possam ter acesso. A documentação desse pacote. Lá na documentação ele fala que o pacote está configurado. Para funcionar com vários provedores de serviços de IA. Permitindo uma flexibilidade. E uma escolha com base em suas necessidades específicas. Vocês podem acessar pelo QR Code. Mas eu vou mostrar aqui. Como é que... Como é que... Que funciona. Aquele QR Code vai trazer para essa página. Que tem aqui mais informações. Mostrando qual é... Como é que é feita a instalação. Você tem aí a possibilidade de utilizar como desenvolvedor aqui. E aqui são alguns serviços, né? Que ele comenta lá na... Como eu coloquei no... No slide, né? Tem aqui essas opções. E aí tem um passo a passo também. De como é que vai ser utilizado esse pacote. Tudo mais. E outras informações, né? De privacidade. Como é que é feito esse compartilhamento. A gente... É... É importante que a gente conheça aí o código de conduta. E tenha acesso a essas outras informações que estão aqui na... Nessa documentaçãozinha. Certo? Então, bora voltar para cá. Para o nosso slide. E aí a gente vai aí para mais um passo dessa configuração, né? Que é instalar o pacote. E... Aproveitar aí as possibilidades. A gente volta aqui para a RStudio. Como eu já tinha instalado aqui. Eu não vou colocar novamente. Porque ele demora um pouquinho. Mas eu deixei aqui no código. Na linha 4. Para vocês instalarem. E aí, beleza. Instalou. E como é que a gente vai saber se deu certo? Se não deu certo? Bem aqui. Deixa eu clicar aqui nessa setinha. Bem aqui. Vamos verificar. Que tem aqui. GPT Studio. Ele te dá aqui algumas possibilidades de utilização. Do GPT. Que a gente vai ver aqui na prática. Certo? Eu já posso fechar essas informações aqui. Eu já validei. Eu sei que está tudo ok a nossa conexão. Eu já posso fechar. Agora a gente vai ver na prática como é que funciona. Eu vou abrir aqui um documento em quarto. E eu vou colocar aqui. Pode ser em HTML. Só para mostrar aqui para vocês. Ele vai gerar aqui um novo documento. E aí, bora tirar todas essas informações aqui. E aumentar mais para cá. Salvar. Salvei. Vai que você está aí com uma dúvida. Eu não sei como é que eu vou gerar um gráfico de barras. Quem poderá me ajudar, né? Eu quero, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Quero criar um gráfico de barras com ggplot2. De um exemplo. Minha dúvida está aí. Não sei o que fazer. O que eu faço? Eu já fiz essas conexões da minha API. Eu já talquei a minha conexão. Trouxe o API do chat GPT para cá. Então, bora ver como é que ele vai nos auxiliar nisso, né? O GPT Studio está aí. Para trazer uma conexão mais amigável. E eu tenho minhas dúvidas. Então, como é que a gente vai conectar tudo isso, né? Eu já escrevi aqui, né? Quero criar um gráfico de barras com ggplot2. Dei um exemplo. Aí a gente vai aqui. E vai colocar chat. Aí aguardo um pouquinho. Porque vai ser feita essa conexão, né? Do chat GPT com o nosso RStudio. E aí é quando essas informações serão passadas para lá. E aí demorou um pouquinho. Mas aqui está. A minha dúvida foi devidamente esclarecida. Ele trouxe aqui. Não só a... No caso, a minha dúvida. Como também uma explicação. Vou trazer para cá. Quero criar um gráfico com ggplot2. Dei um exemplo. Ele pegou aqui o exemplo de gráfico de barras. Na verdade, ele já criou até um documento, né? A gente pode verificar aqui. Ele já mostrou aqui a documentação como um todo. Ele já exemplificou. Exemplo de gráfico de barras. Vamos criar um gráfico simples usando ggplot2. Ele trouxe para cá, certo? Perfeito. Deixa eu tirar isso daqui. E aí ele vai plotar essas informações. Nesse caso, eu vou tirar aqui. Isso aqui. E eu vou organizar melhor isso aqui. Essas informações. Ele já me disse o que eu preciso. Certo? Eu vou só apagar essas informações aqui. Para ele não entender como duplicado, digamos assim. Vou trazer isso aqui para cá. Posso apagar minha dúvida aqui? Perfeito. Bom. Bora renderizar e bora ver o que vai dar. Ele falhou porque tem alguma informação aqui que não está. Ah, tá. Aqui ele rodou. Pronto. Ele gerou um gráfico de barras para exemplificar a minha dúvida. Perceberam? Aí tá. Perfeito. Não quero mais saber disso aqui. Vou aproveitar essa informação aqui. Para mostrar outra possibilidade. Pode ver que, até então, não foi eu que escrevi nenhuma informação. Ele vai lá no chat GPT, conversa e traz a minha dúvida para cá. Agora, eu quero que esse meu código, ele seja comentado. Selecionei todo o código, posso vir aqui, colocar aqui, que o meu código fique todo comentado. E aí ele vai fazer essa conexão, chat GPT, e vamos aguardar o que que tem aí para nos apresentar. Preliminário. Olha que bacana. Olha que bacana. Ele colocou... Deixa eu organizar direitinho aqui. Esta sessão de código, supõe que você já tem o pacote de Gplot 2 carregado no N. Iniciei a construção do gráfico utilizando os dados contisos. Ele explicou cada uma dessas etapas do meu código. Aí, foi aplicado um tema em uma guia no gráfico, reduzindo a quantidade de elementos visuais, para simplificar. E aí, trouxe cada uma dessas informações para cá. É muito legal, né? Aí, vou apagar aqui. Aí, deixa eu ver. Vamos pegar uma base. Deixa eu ver aqui. Cri. Opa. Cri. Um. Bot cumpl 안돼. Utilizando. Os dados do. Ns. Eu quero agora aquele cri. Deixa eu ver aqui. E. Utilizando. O plot. isso que eu tô falando pra ele, que eu quero que ele me traga essa informação bora ver se isso é verdade cadê? vamos aqui ele vai fazer novamente essa conexão, só que agora ele acabou interpretando, né, como se a minha dúvida fosse em Python aí eu posso colocar aqui com R vou tirar isso aqui e dizer pra ele que eu quero com R perfeito, vamos só trazer isso aqui pra cá vou tirar essas informações aqui, porque ele tá entendendo como se fosse um documento feito do zero então nesse caso eu não tenho, deixa eu instalar aqui, pode ver eu ainda não tenho instalado esse pacote, né mas vocês podem facilmente instalar, já até finalizou aqui e eu quero que ele crie esse nosso gráfico, pronto essas informações já foram geradas aqui, certo? eu posso querer que ele comente o meu código seleciona nosso código vai aqui em cima e aí só faz tá aqui pra comentar o seu código perfeito? ó ele já trouxe essas informações deixa eu abrir aqui ele carregou essas informações vou só tirar esse esse aqui esse aqui perfeito ele chamou os dados trouxe pra cá comentou e continua tudo funcionando perfeitamente vejam que eu só selecionei o código, né e pedi pra ele só aqui no ponto de clique cliquei aqui e pedi pra ele comentar ou então ele criar e ainda tem outras informações aqui que são possíveis de criação, né no caso da utilização desse pacote do GPT Studio então vale a pena vocês darem uma olhadinha ver como é que funciona e explorarem aí da melhor forma possível como vocês viram ele pode criar em outras linguagens inclusive então vai agora da criatividade e da necessidade de vocês vou voltar aqui pra apresentação então pessoal como eu falei vai muito na criatividade de vocês o primeiro passo já foi dado então eu deixo aqui uma reflexão que o primeiro passo não leva pra onde a gente quer ir mas tira você de onde você está então explorem o pacote utilizem da melhor forma possível e extraiam aí a grande quantidade de conhecimento que tem na internet tem em diversos lugares que pode aí auxiliar nas pesquisas de vocês no trabalho de vocês então a IA vai ser aí de grande ajuda pra essas atividades então muito obrigada fico muito feliz de ter participado do evento deixo aqui os meus contatos e estou aí aberta às dúvidas e questionamentos muito obrigada boa noite a gente Vamos lá.